DJ Ruby tá hoje, DJ Ruby tá aí Trombei ela no bailão, ela jogando a rabeta Eu vi ela no bailão, ela jogando a rabeta Que isso, que maladeza Já fiquei imaginando que beleza de buceta Ela me deixou de pau durão Nossa, nossa, ela me deixou de pau durão Nossa, nossa, só de olhar imaginei você de quatro E o meu pau, bloco e o meu pau Bloco, sequência de botadão Na sua xeréca, rosa e o meu pau Bloco e o meu pau Bloco, sequência de botadão Na sua xeréca, rosa e o meu pau Bloco e o meu pau Bloco, sequência de botadão Na sua xeréca, rosa e o meu pau Ela me deixou de pau durão Nossa, nossa, ela me deixou de pau durão Nossa, nossa, só de olhar imaginei você de quatro E o meu pau, bloco e o meu pau Bloco, sequência de botadão Na sua xeréca, rosa e o meu pau Bloco, sequência de botadão Na sua xeréca, rosa e o meu pau Pluck o meu pau, pluck, sequência de botadão Da sua xereca rosa Trombei ela no bailão, ela jogando a rapeta Eu vi ela no bailão, ela jogando a rapeta Que isso, que maladeza, já fiquei imaginando Que beleza de buceta, ela me deixou de pau durão Nossa, nossa, ela me deixou de pau durão Nossa, nossa, só de olhar imaginei você de quatro E o meu pau, pluck o meu pau, pluck, sequência de botadão Na sua xereca rosa e o meu pau, pluck o meu pau Pluck, sequência de botadão Na sua xereca rosa e o meu pau, pluck o meu pau Pluck, sequência de botadão Na sua xereca rosa DJ Ruivo é o fenômeno No terror dos modinhas Ela jogando a rapeta Eu vi ela no bailão, ela jogando a rapeta Que, que isso, que maladeza Na sua xereca rosa